Sendo assim, parece até uma azeitona, mas essa frutinha causa um estrago enorme pelas ruas da cidade. São os famosos jamelões, que ficam espalhados em alguns trechos. Esse aqui é um deles, estamos na Avenida Washington, no Parque Industrial João Brás, e esses jamelões têm tirado o sono de muita gente, principalmente dos motociclistas que passam por aqui em dias de chuva. É o caso do Sr. José Gonçalves, que fica preocupado quando passa por aqui. Porque aqui tem muito, né? Aqui na Avenida Washington, na Tóquio, tem muito jamelão. E nessa época agora, isso vira sabão, né? Todo mundo vê. O senhor já caiu? Graças a Deus, não. Mas já ficou sabendo de acidentes aqui? Já, já assisti. A gente cai, sim. Esse aqui é um pé de jamelão. A árvore tem origem da Índia e pode chegar a 10 metros de altura. Tem muitas folhas e, claro, muitos frutos também. Esses frutos caem e eles soltam um líquido que deixa a pista muito escorregadia. A Cleide mora bem aqui em frente e já presenciou muitos acidentes, né, Cleide? Inclusive, nos três últimos dias, foram 11 casos de queda de motociclistas aqui. Isso, bom dia. Isso mesmo, perfeitamente. Foram 11 casos de queda, né? Eu moro aqui em frente e tenho presenciado várias quedas de motoqueiro que pode ser evitado, né? De acordo com o interesse do poder da prefeitura que temos aqui em Goiânia. Nesse período chuvoso fica uma preocupação muito grande, né? Fica sim. Isso aqui é propício para a queda de motorista. Graças a Deus, ainda não vimos óbitos. Mas espero que não seja necessário o óbito para que eles tomem alguma iniciativa, alguma providência para que isso seja cessado. A árvore é até bonita, tem uma sombra forte, né, por conta da folhagem, mas oferece um risco. Vocês pedem a retirada e o plantio de outra espécie? Perfeitamente. A gente não quer que caba com o verde da nossa ilha. A gente quer que seja plantado algo útil para o local. As frutinhas, elas ficam acumuladas mais aqui ao canto. Então, os moradores, a Cleide estava contando, que quem é motociclista e mora aqui na região, já conhece esse trecho, procura passar ou no meio da pista com a velocidade menor ou então sobe até mesmo na calçada para evitar levar um tombo aqui, para evitar se envolver em qualquer tipo de acidente, não é isso? Isso, perfeitamente. Tanto moto quanto bicicleta, né, ela é propícia a escorregadio. Essa fruta, ela está sendo incomodando muito os motoqueiros. Não tem o motoqueiro em casa e eu peço, por favor, que as autoridades da Comurgue tomam providências de cabíveis. Inclusive, mostra aqui, Douglas, acabou de cair, espirrou aqui, ó. Acabou de cair uma frutinha aqui no meu ombro, enquanto a Cleide falava. Elas caem o tempo todo, né? Caem o tempo todo. O pessoal vem, limpa, mas horas depois já fica cheio de jamelão de novo aqui na rua. Eles até limpam, a Comurgue até limpa essa rua, mas não como deveria. Porque se fosse como deveria, não estaria aqui esse tanto de fruta no canteiro aqui. Moradores que pedem uma limpeza ainda maior e, claro, a retirada desses jamelões para evitar novos acidentes. Nós vamos atrás das autoridades em busca de uma resposta.